Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre maquiagem aqui nos Estados Unidos. Eu vou levar vocês lá no Walmart pra mostrar o preço dos produtos, todas as marcas que tem. Se eu não me engano lá tem tipo assim, 5 corredores só de maquiagem e é tudo bem baratinho. Mas antes disso eu queria mostrar pra vocês a minha penteadeira aqui. Eu sou bem controlada, vou falar pra vocês que eu sou super controlada. Tem quase 2 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos, mas ainda assim eu não comprei muitos produtos aqui, sabia? Eu tô usando ainda vários dos produtos que eu tenho do Brasil, mas teve algumas coisinhas que eu comprei aqui e que eu vou mostrar pra vocês tipo assim, pra indicar, pra falar, ah esse é legal, esse não é legal. Vamos ver o que que tem aqui que eu comprei aqui nos Estados Unidos. É aqui nessa bandejinha que eu deixo tipo praticamente todas as minhas maquiagens. Vamos ver aqui gente, de base eu comprei várias aqui já. Essa daqui é a base da Maybelline, eu gosto um pouquinho dela. Eu não gosto tanto dela assim porque ela não deixa uma cobertura tão alta. Eu nunca tive muita sorte com base, sabe? Eu comprei essa daqui também da Wet n' Wild, mas eu acho que ela é muito oleosa na minha pele. E essa daqui é da L'Oreal, eu comprei aqui também, não gostei muito dela. Então de base gente, eu sempre dou muito azar. Uma que eu gostei muito de usar foi essa daqui da Mary Kay, mas essa eu não comprei aqui nos Estados Unidos. Mas de base, não sei ainda qual marca que é boa, se vocês souberem alguma que seja matte e ainda assim tem uma cobertura boa, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aí, ai gente, esse iluminador aqui da Wet n' Wild, meu Deus do céu, ele é muito bom. E ele já tá super usado porque eu uso ele praticamente todos os dias e o brilho que isso aqui dá no rosto, gente, fica tão lindo, mas tão lindo e também é super baratinho. Depois eu mostro pra vocês os preços lá no Walmart. Essa marca Wet n' Wild é muito boa. Esse daqui é um glitterzinho que ele já vem com uma colinha pra você só passar, pode passar no rosto, pode passar no olho. Ele só gruda no seu dedo, eu não vou passar pra não gastar, mas isso aqui, gente, custa tipo, sei lá, 70 centavos. É muito baratinho aqui e tem de várias cores. Eu acho que até tem aqui, deixa eu ver. Eu não sei onde estão os outros, mas eu achei esse daqui, ele é meio furta-cor, vocês conseguem ver? Ele é lindo também, só que ele é mais branquinho, ele tá com cola aqui em cima, não reparem. Mas também foi esse preço também, 70, 80 centavos. Esse aqui é um blush da marca Milani, vocês podem ver que já tá até apagado aqui do tanto que eu uso também, eu acho que eu tenho ele há mais de um ano e ele continua intacto, gente. Eu uso isso quase todos os dias da minha vida e não gasta o produto, eu acho isso incrível demais. E ele também é baratinho, também é do Walmart. Esse daqui eu acho que eu comprei no Dollar Tree, é um contorno, eu só uso essa parte escura. Depois, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo também se vocês querem que eu vá no Dollar Tree algum outro dia pra mostrar as maquiagens que tem lá, porque lá todas as maquiagens, todos os produtos são um dólar. Esse rima aqui também da Maybelline é muito bom, é o Colossal Big Shot. Ah, e esse aqui é uma paleta de glitter, meu Deus, eu amo. Olha aqui, é uma paleta com várias cores de glitter. A que eu mais uso é a dourada e essa rosinha aqui tá um pouquinho mais gasta, vocês podem ver. Mas, gente, esse aqui é incrível e também vou mostrar isso pra vocês lá no Walmart. Então, bora lá, porque eu já tô falando muito aqui, vou só trocar de roupa e vou levar vocês lá pra vocês verem tudo que tem. Já tô aqui no Walmart, gente. Aqui nessa parte de cosmetics é onde vende as maquiagens aqui no Walmart. Tem várias marcas, tem tipo todas as marcas possíveis aqui, gente. Essa aqui é a parte da Elf, que é uma das maquiagens mais baratinhas. Tem ela no Brasil também, né? É super conhecida. Vamos ver o preço daqui? Essa aqui é a parte de pincéis. Aí tem os pincéis maiores ali em cima. Olha, na Elf parece que tem uma variedade grande de preços nos pincéis, tá vendo? Essas aqui, não sei se dá pra ver, mas é 3 dólares. Todos esses aqui branquinhos. Aí tem outra coleção aqui que já é 5 dólares, que ela é essa coleção rosa. E aí parece que vai ficando um pouquinho mais caro pra lá. Aí tem outros pincéis menorzinhos aqui, de 3,80. Tem batons aqui da Elf também, ó. Tem algumas cores. Tem coisas de sobrancelha aqui, ó. 3, 4, 5 dólares. São vários tipos de pincéis diferentes pra colorir a sobrancelha. Olha, tem até as paletinhas de sombra. Essa daqui vem 18 cores e é 14 dólares. Aí tem essas outras paletinhas menores aqui. Eu até prefiro menor, sabia? Eu acho mais fácil de carregar. 10 dólares. Nossa, olha o preço do rímel. É 2,48 o rímel. Será que é bom, gente? Dá até vontade de levar. Vontade de levar tudo isso aqui, né? 1,50! Meu Deus! Muito barato. Eu acho que é essa aqui, ó. Caraca, 1,50. Tá de promoção. E aqui tem até a Beauty Blender, só que da Elf. Custa 10 dólares. Caraca, achei caro. Tem as bases aqui, ó. Nunca testei a base da Elf. Se você já testou, comenta aqui embaixo. E aí, o legal que eu acho aqui do Walmart é que eles colocam, tipo assim, várias fotos de tons de pele pra você ir comparando e saber qual que é a sua, entendeu? Tipo assim, você olha a sua pele do lado do rosto da pessoa e vê qual que é a que mais combina com você. Assim, você pode escolher a sua base. Tem muita coisa da Elf de promoção, ó. Aqui fala o preço original, 8 dólares. E agora tá por 4,50. É esse iluminador aqui que vem em duas cores. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Tava 3 dólares e eles estão vendendo por 1,50. Tá muito barato. Queria saber se esses produtos são bons. Depois eu vou comprar algum da Elf pra testar e falo pra vocês. Olha, eu acabei de achar aqui aquele iluminador que eu tinha mostrado pra vocês, que é o que eu tenho, da Wet n Wild, que é maravilhoso. É esse aqui, ó. Ele custa 4,54. Gente, 4,50. Um dos melhores iluminadores que você pode comprar na sua vida. E o iluminador também tem várias cores. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é esse daqui, ó. Tá vendo? 4,50 e aí tem essas quatro cores diferentes. O meu é esse, o 3,3,3B. Lembra que eu tinha mostrado pra vocês em casa? É exatamente esse daqui, gente. 4,50, muito baratinho. Olha, outro... Ai, eu não sabia que é o Wet n Wild bronzer. Que massa! Sério, gente, essa marca aqui é incrível. Eu já usei vários produtos deles e eu adoro. Olha esse daqui. Ai, meu Deus. É tipo uma paletinha. Como se fosse uma paleta, né, de iluminador. Quatro cores de iluminador, 5 dólares. Aí tem o contorno. Ai, gente, eu quero tudo. Como é que se controla vendo isso daqui? Ah, outra coisa pra falar pra vocês é que eles já colocam o tipo do batom aqui, ó. Tipo assim, esse aqui é um gloss. Esse aqui é um batom mate. Tá vendo? Líquido e mate. Esse daqui também é líquido e mate. Esse aqui também é gloss. Você já pode ver por aqui, em vez de ficar tentando ler no produto. E, novamente, eles colocam as coresinhas e os nomes pra você já saber logo de cara. Nossa, esse batom aqui acabou. Mas olha o preço que ele tava, gente. Tava 1 dólar. Esses aqui tão R$0,98. Caraca! São esses batonzinhos de bala aqui, ó. R$0,98. Esses aqui são R$1,98, né, que são gloss. E o mate é sempre mais caro. O mate é R$4,42. Achei ali em cima aquele glitter que eu tinha mostrado pra vocês. Olha aqui. Ele tá R$0,98. Ó, tem várias cores. O que eu acho mais incrível nesse glitterzinho aqui que eu falei pra vocês que eu amo é que ele já vem com essa colinha mesmo. Então você só pega ele e passa assim. E já fica. Você não precisa passar cola no glitter. Ele não fica caindo. Ele não desgruda da sua pele se você não passar demaquilante. Então isso aqui, aprovadíssimo. Aqui também tem aquelas paletas, ó. É da mesma marca daquela minha paleta de glitter. Vocês podem ver pelo esquadrado aqui, que a minha também tem. Eu acho que não tem a paleta de glitter aqui pra eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Não tem, gente. Só tem a paleta de sombra normal. Mas, ai, deixa eu ver aqui embaixo. Se eu não me engano, aqui, ó. Ai, que linda! Nossa, olha essas cores, gente. É R$6. É igualzinha a minha e, novamente, é a mesma coisa daquele glitter. Que ele já gruda no seu olho, não fica caindo. Você não tem que ficar passando cola. Ai, que vontade de levar, gente. Olha essas cores que lindas. Meu Deus, sério. Quero muito. Depois eu vou voltar aqui pra comprar. A minha, se eu não me engano, é essa aqui, ó. Que é toda coloridinha. E não tem aqui de tão boa que ela é. O povo comprou, foi tudo. Como eu falei pra vocês, tem vários corredores de maquiagem. Aqui, que foi essa parte da Elf e da Wet n Wild, é só um dos corredores, gente. Aí, desse lado de cá aqui, já tem os produtos pra pele, sabe? De creme, sabonete. Aí, aqui, nesse outro corredor, já vem a parte de unha, de esmaltes. E aqui, já tem mais produtos de beleza. Olha quantos corredores. Tem esse, tem esse, tem o outro ainda. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha, eu cheguei aqui na parte da Milani. E esse aqui é exatamente... Ah, acho que não é a mesma cor. Mas é aquele blushzinho que eu tinha mostrado pra vocês, que dura muito tempo. Talvez seja ele. Não, não é. Fica aqui nessa parte aqui. Acho que não tem, tá em falta dele. Ah, esse, ó. Exatamente esse, só que o meu tá desgastado já. É muito bom esse blush aqui, gente. E ele tá R$6,98, tá vendo? Várias cores diferentes, tudo esgotado, porque esse aqui é um dos melhores produtos que eu já usei daqui. Olha, esse daqui tem testador. Uma coisa que eu acho ruim daqui é que a maioria das maquiagens não tem o testador pra você experimentar. Esse aqui tem, ó. E uma coisa interessante de falar também, é que caso você compre uma maquiagem aqui, e você não goste muito, ou então a cor não dê certo, você pode devolver, tá? Você pode vir aqui no Walmart, trazer o cartão que você usou pra comprar, ou então se foi dinheiro, você fala que foi dinheiro, eles vão te devolver o dinheiro e pegar o produto de volta. Então se você não gostar de alguma coisa que você comprou aqui, você pode devolver. Mesmo que seja maquiagem, mesmo que você tenha usado uma vez pra testar. Aqui tem os corretivos da Milani também. Os produtos deles são um pouquinho mais caros. Vocês podem ver, já é R$9 o corretivo. Tem pó, esse aqui é o bronzer, né? R$7,97. Tem a parte aqui também dos pincéis, ó gente, pincel da Real Techniques, que é super famosa, é muito boa. Olha que fofinho esse pincel aqui. Nossa, dá muita vontade de levar tudo, gente. Mas olha, quanto custa os pincéis? R$6,98 esses daqui. R$9 esse daqui. R$7 esse daqui de baixo. Tem um kitzinho aqui que é R$16. A esponjinha que eu uso é essa daqui, também da Real Techniques. E ela tá R$7,48, duas. Por isso que eu falei que a da Elf não tava tão barata assim. Porque a que eu uso é essa daqui, ela é muito boa, dura muito tempo. E tá R$7, duas. Outra marca que é super famosa aqui também é a Covergirl, que é essa daqui. E toda essa parede aqui, gente, são produtos da Covergirl. Então eu vou pegar alguns aqui pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, essa paletinha de sombra aqui, R$9,98. Eles têm também aqui vários rímels, olha. R$6,22 os rímels deles. Tem de várias cores, tem o rosa, azul, verde, laranja. Tem esse outro rímel mais baratinho ali, ó, R$4,98. As bases deles são gigantescas, olha isso. Tem muito produto aqui dentro. É R$8,14. Aí, novamente, eles colocam a fotinha da pessoa aqui pra você comparar com a da sua pele. E já pegar aqui a que combina com a cor da sua pele certinha. E vamos ver o preço do batom, né, gente? Vamos ver o batom mate da Covergirl. Você escolhe a cor. Ai, que cor bonita. Olha esse vermelho. Aff. Ele custa R$7,94. Esses batons aqui de baixo, que são Demi Matte, custam R$4,98. Metálico, olha. Metálico, caraca. Custa R$4,98 também. Uma das minhas marcas preferidas de maquiagem, com certeza, é a Maybelline. E toda essa parede aqui, gente. Tudo isso daqui são produtos da Maybelline. Bem baratinhos. Meu Deus, eu fico louca nessa parede. Meu Deus do céu. Olha aqui. Vamos começar pelos batons. É Super Stay. Esse aqui é mate. Tem todas essas cores. R$7,98. Gente, olha o tanto de batom que tem aqui. Tem batom líquido, tem batom de bala aqui embaixo. Tem mais batom ali pra baixo. Todos esses aqui são mais ou menos R$5,00, R$5,50, R$6,00. É R$7,66. E vem o delineador e vem também o pincelzinho junto. Vocês estão vendo? Pincelzinho bem fininho. Acho que a parte mais marcante da Maybelline são os rímeis, né? Que são sempre muito bons. Falei pra vocês que eu tenho um daqui. Cadê ele? Que eu não tô achando. Eu acho que o que eu comprei, gente, esgotou daqui. Ah, esse aqui, ó. É o Big Shot, né? Que eu mostrei pra vocês em casa. Ele custa R$5,77. E a maioria deles vai nesse preço também. De R$5,00, R$6,00, R$7,00 no máximo. Tá vendo? Tipo, esse daqui já é R$7,20. Eu nunca ouvi falar desse. Esse é diferente. Depois eu quero experimentar também. Aí R$6,94 esse daqui. Esses daqui tem no Brasil. Esse colossal. Eu usava lá, inclusive, R$5,84, R$5,76. Ah, eu também tinha mostrado essa base aqui pra vocês. Que é a base que eu uso. Acho que, inclusive, essa daqui é a minha cor. Mas tudo bem. É R$5,28 essa base. Eu usei ela por muitos anos também. A única coisa ruim que eu falei pra vocês é que, tipo assim, ela não cobre muito bem. Ela é uma base mais leve. Então, por isso, eu não uso tanto. E eu também tenho esse pó. Que eu gosto muito dele. R$5,28. Ufa, gente. Tô cansada de tanto mostrar a maquiagem pra vocês. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Pra vocês terem uma ideia, ainda tem aquela parte ali. Tem essa parte aqui que eu tava. Aquela outra parede que eu vou mostrar agora pra vocês. E ainda tem mais um corredor aqui no final. Que é esse aqui, gente. Que tem mais maquiagens. Mas eu vou mostrar a última marca agora pra vocês. E se vocês quiserem ver mais. Se vocês fizerem uma parte 2. Ou então, novamente, um vídeo. Sei lá, no Dollar Tree. Mostrando as maquiagens de um dólar. Comenta aqui embaixo. Deixa muito like nesse vídeo. Que eu vou saber que você gostou, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar a última marca pra vocês. Que eu ainda não mostrei. Que é a L'Oreal. Vou escolher alguns produtos aqui aleatoriamente pra mostrar pra vocês. Vou começar por essa base aqui. Que eu falei pra vocês que é uma base que eu não gostei muito. Que ela é oleosa. É R$8,64. Gente, que dor no coração. Que eu gastei R$8 nessa base. E ela não deu certo na minha pele, né? Mas é isso mesmo, né? Tem que comprar e experimentar pra saber. Tem outra base deles aqui também. Que é R$10,97. A L'Oreal já é uma marca que também quer um pouquinho mais cara que as outras que tem aqui no Walmart. Aqui tem os batons também, ó. Esses batons são R$8,98. Nossa, olha que embalagem linda, gente. Com o negócio dourado aqui ao redor. Adorei. Aqui tem alguns rímens da L'Oreal. Custa R$11,97. Como vocês podem ver, gente, tem muita coisa. Tem muita, muita, muita coisa. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos preços. Porque comparado com o Brasil, gente, isso aqui é muito barato. Na verdade, tem um produto aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho ele. Ah, era esse corretivo aqui, ó, gente. Que é aquele Age Rewind. Ele é super famoso no Brasil. Eu usava ele, inclusive. Só que no Brasil ele é, sei lá, uns R$60,00, R$70,00. Aqui ele custa R$7,00, gente. E tem ele do pequenininho e tem o grandão aqui. Eu comprei um desse aqui numa época. Eu brincava que ele era tipo o pai desse daqui. Porque ele é bem maiorzão, tá vendo? Deixa eu ver o preço. Esse grandão é R$9,98. E o menor é R$7,98. R$2,00 de diferença. Agora sim eu posso finalizar o vídeo, né, gente? Depois de ter mostrado aquele produto ali que é super famoso. Que eu sei que vocês iam me cobrar. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se você gostou. Dá um joinha nesse vídeo pra poder fazer mais vídeos sobre maquiagens. E é isso então, gente. Tchau! E até o próximo vídeo.